Você Mas eu não vou, não Ai, que medo eu tenho de mulher Eu não sei por que aí Você aperta com sua minha mão Que está me machucando E ainda me chamando de vovô Você Me convidou pra passear Não vou, não vou, não vou, não vou Porque mamãe não quer Ela não quer, eu sei Pra onde você vai me carregar Mas eu não vou, não Ai, que medo eu tenho de mulher Eu não sei por que aí Você aperta com sua minha mão Você está me machucando E ainda me chamando de vovô É você, hein? Hehehehe Pararau 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 Pararau